Pessoal do canal, hoje é domingo pessoal, eu tava em casa, mas resolvi vir aqui na roça fazer uma espera do meu parceiro Tá aí ó, eu resolvi fazer um geral pessoal, porque o bicho tá comendo aqui no meio da roça E pra esperar do acelho da mata, fica uma distância muito grande Aí eu fiz esse geral aqui no meio da roça, tá tampado, aí eu vou deixar aí por uns dias ele se acostumar Ele normalmente não estranha não, ele já comeu depois que eu comecei a fazer armação, hoje eu vim só tampar O parceiro tá ali subindo naquela arueira Vai fazer outra lá E ele tá vindo dessa região aqui ó, daquela capoeira Vem por aqui, come aqui por todo canto Vou subir aqui pra tá mostrando pra vocês, vou dar um pausa aqui enquanto eu subo Não faço subir aí Aqui eu vou tá pisado o pé Sentado aqui nesse degrau Olha aí pessoal, já tô aqui em cima Olha a visão que eu vou ter aqui ó Da roça A visão vai ser essa daqui pessoal Aqui dentro Aqui fica sentado aqui Coloca os pés ali É isso aí pessoal, pessoal, mais uma vez agradecer aí a todo mundo Todos vocês aí que estão se inscrevendo no canal Essa semana completou 3 mil inscritos E é isso aí pessoal, no momento eu não tô esperando Ainda tá chovendo aqui Só hoje não choveu Mas o resto da semana, todos os dias tá chovendo Mas logo logo eu vou tá dando umas esperadas aí Vou tá mostrando pra vocês Esperar aliviado E é isso aí pessoal E é isso aí pessoal Até o próximo vídeo E é isso aí E é isso aí E é isso aí Obrigado.